Quando se trata em God of War, pelo menos agora na saga nórdica, uma das personagens que causa mais perguntas na nossa cabeça, que tem mais mistérios envolvidos e a gente meio que não entende o porquê das coisas, sem dúvida nenhuma é a Faye, a mulher do Kratos. Então nesse vídeo aqui, eu vou contar, baseado nas informações que a gente tem nos livros de God of War, como é que o Creitão Cabeça de Ovo se deu bem, ou talvez nem tanto, e conheceu a Faye, a sua mulher na saga nórdica. Mas caso seja a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vindo, eu me chamo Max Viana e posto vídeo todos os dias 10 da manhã e 7 da noite, então se inscreve e ativa o sininho pra você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, beleza? Vamos lá, há 115 anos atrás, o Kratos chegou na mitologia nórdica e a partir daí começou a viver sozinho, tipo andareiro mesmo. E aí, nesse mundo tão hostil, acabou tendo que lidar com várias criaturas, mas bem diferente de como ele fazia na Grécia, naquela época da saga grega, onde ele era o camisa 11 e saia atacando todo mundo, agora não, ele tá bem mais na defensiva, ele mais se defende do que ataca. Nesse rolê se passaram mais dois anos até que o Thor recebeu o Mjolnir e junto com o martelão, ele recebeu a missão de arrebentar todos os gigantes que ele visse pela frente, e aí ele começou a caçada pelos gigantes em Midgar. Com o Thor tacando terror em Midgar, não teve como os gigantes continuarem ali, então eles, ó, meteram o pé de volta pra Yotunheim às pressas. Como foram os anões que forjaram o Mjolnir, eles se sentiram meio que culpados e a treta ficou meio desbalanceada, porque os deuses Aesir tinham um martelo muito poderoso, então por isso os anões forjaram um machado tão poderoso quanto o martelo Mjolnir, que é o machado Leviatã, e entregaram pra Faye, que era uma das líderes dos gigantes e uma guerreira excepcional. Então, usando esse machadão poderoso, a Faye começou a lutar contra os deuses e as criaturas na intenção de ajudar os gigantes, o povo dela, a conseguir fugir vivo pra Yotunheim, porque se continuasse ali, o Thor ia matar todo mundo. Sabendo disso, o Thor ficou full pistola e saiu babando na captura dela. E essa treta continuou desenrolando por mais uns 75 anos, mano, olha quanto tempo, né? Até que num belo dia, dando um rolê pela floresta, a Faye dá de cara com o Kratos. E aí quando dois guerreiros batem de frente, não tem jeito, né? A chinela canta. Mas, afinal, por que que eles lutaram? Então aí entra um pouco de interpretação. Pelo que a gente consegue ver no jogo, parece que os nórdicos conseguem sentir quando estão diante de uma divindade, porque, por exemplo, quando a gente encontra a Freya, ela já sabe que o Kratos é um deus. Ela não sabe muito bem de onde ele é, ou que tipo de deus ele é, mas ela sabe que ele é um deus, né? Diferente dos gregos, porque, por exemplo, o Kratos não consegue identificar que ela é uma deusa. Então, aparentemente, a Faye conseguiu perceber que o Kratos é um deus. E como ela odeia deus, pode ter imaginado que ele tava ali, amando dos aes e ele foi pra cima dele, né? Mas, como eu disse no começo, o Kratos não tava nessa vibe de sair atacando todo mundo. Ele tava mais a se defendendo. Então, por isso que a luta mal começou e já terminou. Porque os dois entenderam que essa treta não tinha sentido, afinal, na realidade, um não queria brigar com o outro. É claro que isso que eu tô falando aqui é mais uma interpretação minha sobre os fatos que acontecem no livro, que mostram isso, né? Mas, em uma entrevista ao Cory Barog, disse que realmente tanto a Faye quanto o Kratos já estão cansados de lutar. Eles não querem mais essa parada de guerra. Eles querem viver em paz. Por isso, percebendo que eles não precisavam se matar, o clima ficou mais tranquilo. E aí a Faye mostrou o machadão pro Kratos, né? Como o machado era interessante, poderoso. E aí eles começaram a trocar aquela ideia ali. Aquele clima começou a ficar mais envolvente. A coisa começou a crescer e tal. E como eles queriam viver em paz, tinham muitas coisas em comum, né? Dois guerreiros, dois poderosos. Eles decidiram viver juntos em paz. Aí construíram aquele barraquinho ali no meio. E aí foi vivendo muitos anos e muitos anos. Virou amor. E aí, cê sabe, tio Plex, tio Fino, Hachoply. Aquele vai, aquele negócio, tchucu, tchucu, vacu, vacu. Até que nasceu o Atreus. E aí se passa alguns anos ali e começa a história do jogo que você já conhece. É óbvio que existem muitas teorias e muitas possibilidades em torno da Faye e do Kratos. Pode ter sido ela que tenha trazido o Kratos pra mitologia nórdica. Pode ter sido ela que programou tudo. Ela já sabia quem era o Kratos e tal. Mas nesse vídeo aqui eu não quero trazer teoria. Eu só quero contar como que a Faye conheceu o Kratos segundo o que tá nos livros de God of War até o momento, certo? Como esse vídeo tá saindo antes do lançamento do God of War Ragnarok. Eu espero que agora no God of War Ragnarok nós tenhamos respostas. E tenhamos, quem sabe, uma nova versão disso aqui. Aí eu trago um vídeo atualizado. Mas por enquanto as informações que nós temos sobre isso são essas. E eu quero saber se você curtiu. Então deixa um like. Porque aí eu vou saber que você curtiu. O YouTube também vai saber que você curtiu esse vídeo. E vai te recomendar sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui tem uma playlist contando a história de God of War. E aqui tem uma outra playlist zerando o God of War no Very Hard, tá? Não esquece de deixar um comentário sobre essa historinha. Eu quero saber a sua opinião. Me segue nas redes sociais. Porque agora eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo. E é nóis. E é nóis.